Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu sou o Rei Lopes, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao canal do Descontão. Estou com uma surpresa aqui, que olha, fazia tempo que não aparecia celular tão bom aqui no canal. Vamos falar um pouquinho de um celular top? Sobe a vinheta. Gente, deixa eu mostrar para vocês o que eu tenho aqui na minha mão. Olha isso aqui. Sabe o que é isso? É o novo Moto G100 da Motorola. Olha o tamanho da caixa. Sabe por que essa caixa aqui é grandona? Porque ela vem com aquele cabo HDMI, que eu vou falar rapidinho dele em um outro vídeo. Então fica ligado. Vamos abrir aqui para ver o que tem aqui dentro? Não vai ser um unboxing, porque eu já abri a caixa, porque eu sou curioso. Mas eu vou te mostrar o que tem aqui dentro. Vamos ver? Vamos ver então? Ó, então olha isso aqui. Então aqui dentro tem duas caixinhas. Vocês estão vendo? Vou tentar abrir aqui, que está bem apertadinho. Eu não queria rasgar aqui, né? Tirar essa aqui primeiro. Aí saiu. Ó, essa daqui é a caixa do cabo RAID 4. Tá bom? É o nome do cabo, RAID 4. Esse daqui. E aqui nós temos o celular. Certo? E gente, eu posso falar um negócio de vocês. A Motorola, ela não pensou apenas em trazer um celular bom, tudo. Ela explorou todos os sentidos. Inclusive, o olfato aqui. Quando você comprar o seu celular, esse daqui, você vai perceber que a caixa é perfumada. Mas não é cheiro de coisa nova. Ela é perfumada. Ela tem um perfume aqui, gente. Ó. É gostoso. É muito gostoso. É tudo cheiro... Ó. Hum. É cheiro de... Sabe perfume rico? Cheiro de perfume rico isso daqui. Então, ó. Vamos mostrar aqui então. Então esse daqui é o celular. Lindão, maravilhoso. Bonito. De verdade, gente. Isso aqui é só uma perícula dele. Vou remover ela aqui. Vou pôr ela pra cá. Aí, gente. Vamos falar um pouquinho. Ah, ele já vem com uma capinha. Ó. Uma capinha transparente. E olha só. Essa cor. Que coisa maravilhosa, gente. Fala a verdade. Olha isso aqui. Que lindo. Esse daqui é o... A cor dele chama Luminous Ocean. Tem o Luminous Ocean e tem o Luminous Sky. Que ele é... Já tem um azulzinho com branco. Mas olha que coisa linda. Bonito, né? Fala aí. E agora, vamos ver um pouquinho aqui as características. As características dele. Ó. Ele é todo em plástico, tá? É plástico isso daqui. Então ele tem essas laterais arredondadas. Levemente arredondadas. Gostei. Achei muito bonito. Podemos ver aqui duas câmeras frontais. Aqui atrás nós temos as quatro. Sendo que um delas é um sensor, né? Então vamos falar aqui de câmera, ó. Então ela tem um sensor máximo de 64 megapixels. E aí ela vai ter o sensor de profundidade. A câmera macro. A câmera ultra-wide. E aqui tem um foco a laser. Então as fotos nunca mais vão ficar desfocadas com essa maquinona aqui. Tá? Vamos ligar. Ó. Que bacana também. A lateral aqui dele é o botão de power. E também o sensor de leitura digital. E olha que tela. Eu achei maravilhosa essa tela. A qualidade disso daqui. Linda, linda, lindíssima mesmo. Tá pegando muita sombra, né? Mas olha, ó. É muito boa. Gente, a tela. A tela dele é excepcional. É muito boa mesmo. Então, ó. Vamos lá. Ele já ligou. Vamos iniciar aqui só. Isso aqui é a configuração básica que tem todos. Certo? Pedindo chip, pedindo rede Wi-Fi. Ele já é habilitado para 5G. Certo? Vamos colocar uma 5G aqui. Conectar. E o bacana que eu gosto dele. Que ele tem navegação por gesto. Então, você está vendo aqui. A gente tem 100% de ganho de tela com imagem. E a gente vai navegar ele só com gesto. Olha a qualidade dessa tela aqui, gente. Presta atenção nisso. Perfeito, perfeito. Então, vamos falar agora das configurações dele? Deixa eu virar aqui. E a caixinha é cheirosa mesmo. Gente, então vamos lá. Olha isso aqui. Ele é muito lindo. Vamos falar. Gente, esse bichinho lindo aqui, ele vem com um processador Snapdragon 870 5G de 3.2 GHz. É um absurdo. É mais que meu computador, praticamente. Muito bom. Né? Ele já é pronto para Wi-Fi 5G. Olha que coisa linda. Ele tem, pasmem, 12 GB de memória RAM. Eu falo com muito entusiasmo porque é muita memória. Gente, é incrível, incrível. E o pessoal fala que é um celular de entrada. Eu não entendo o que esse povo pensa em celular de entrada. Será que é só o preço? Eu não vejo como preço. Eu vejo como configuração e qualidade. Gente, isso daqui não é celular de entrada coisa nenhuma. Para com isso. Isso aqui é um celular já intermediário para top já. Eu já diria que é um top de linha porque ele é muito bonito. Muito bonito. E, além de ter 12 GB de memória RAM, ele tem quanto de armazenamento? 256 GB. Você pode guardar sua vida nele, que não vai acabar. É muita memória. Muita memória mesmo. Ih, estou apaixonado. Olha que coisa linda. Ih, deixa eu falar um negocinho para você. Esse celular aqui, só estou com ele em mãos porque uma pessoa muito especial aqui de Brotas, da minha cidade, comprou e me cedeu para fazer o vídeo. Eu vou dar uma dica para vocês para saber quem é. Tá bom? Ele é cantor. O nome dele começa com D. Ele tem uma dupla. E se você quiser conhecer esse cantor, vou deixar aqui no card o canal dele para você... Aliás, queria pedir para você me ajudar nessa tarefa. Ele está começando a cantar agora e eu queria que vocês conhecessem o trabalho dele. Então, eu vou deixar o canal deles aqui no card. Vocês acessam. E se você puder, curte o canal deles. Se inscreve no canal. Que olha, é música sertaneja de primeira qualidade. Eu gosto muito. E muito obrigado por ter emprestado o celular para eu fazer aqui o vídeo. Tá, jóia? Bom, gente, é isso. Obrigado aqui a quem me emprestou. Então, curte o canal deles. Vocês vão gostar. E comenta lá também que você está vindo através do vídeo para eles saberem. Legal? Bom, voltando. Como eu falei, então. Ele vem com isso aqui. Olha que cor bonita, gente. Fica meio roxinho. Maravilhoso, maravilhoso. Então, a tela dele, gente. É uma tela muito legal. O legal dela é que ela tem a... Gente, eu estou até empolgado. Eu estou até gago demais para falar dele. Meu Deus. Vamos lá. Ele tem uma tela de 90 Hz. Ou seja, a taxa de atualização de quadros é muito rápida. Não tem delay. Sabe? Lag que fala. Que fica travando tudo. Não tem. Não tem isso. Porque a tela tem uma alta definição de 90 Hz. É uma tela de 6.7 polegadas. E as cores... Está vendo que é muito vibrante, muito viva as cores? Por que é assim? Porque ele tem um... A tela já vem com HDR10. Que é hoje o que tem de mais sofisticado e de mais moderno em questão de definição de cor. Tá bom? Então, ele vai te dar cores vibrantes e muito realistas por causa do HDR10. Tá? Como eu falei para você, tem as motações, né? Está vendo aqui? Aqui é tudo no gesto. Então, a gente tem 100% de aproveitamento de tela. Não tem aqueles menuzinhos embaixo. De direita, esquerda. Certo? Então, acho muito legal. Gosto muito disso daí. Então, isso aqui são as motoações. Fora... Vamos citar ativo. Ó. Chacoalhei. E ele liga a câmera e vira dos dois lados. Ó. Isso aqui faz tudo parte das motoações. Caramba, gente. Eu estou impressionado. Legal. Como faz para acender a lanterna? Aperta duas vezes. Tá bom? A lanterna vai acender aqui embaixo. Quer apagar? Apaga. Então, isso aqui você configura tudo nas motações. Super legal. Então, já falamos das cores que existem. Então, o Luminous Ocean. E tem o Luminous Sky. Que ele é mais clarinho. Mais puxado para o branquinho. Tá bom? Então, as câmeras dele. Já falei, né? Ele tem uma super bateria de 5.000 mAh. Ou seja, você vai ter celular ligado praticamente o dia todo. Pode usar. Pode jogar. Que você vai ter muito rendimento aqui nesse celular. Gente, eu estou apaixonado. Que celular bonito. Meu Deus do céu. Pega gostoso. Olha. Top, top, top. Eu quero um para mim desse daqui. Motorola. Motorola. Eu quero um celular desse para mim. Sem contar, ó. Fluidez. Muito fluido para a gente mexer nele, gente. Resposta super rápida, viu? Resposta rapidíssima. Aceitar. Vamos aceitar aqui. Eu não quero botar conta aqui. Tá. Ok. Vamos ver. Deixa eu dar uma fuçadinha aqui para ver o que eu encontro nele aqui. Que eu estou mexendo agora junto com vocês. Caramba, gente. Que coisa linda. Coisa linda de celular. Ainda não tem muita coisa. Podcast. Que legal. Bom. Eu vou... Já sei. Vou fazer um teste de câmera dele agora. Aguenta um pouquinho aí. Você vai ver como que ele se comporta. Então, as câmeras. Vamos gravar um pouquinho com ele. Fazer umas fotos. E você vai vendo aí na tela. Jóia? E olha que qualidade de câmera que ele tem. Isso aqui é a câmera frontal dele. Depois eu mostro um pouquinho da câmera de trás. Mas a qualidade dele é muito boa, gente. Olha. Eu estou impressionado mesmo. Vou filmar um pouquinho agora com a câmera traseira dele. Estou andando aqui na minha cidade. Como você pode ver, a taxa de atualização de dados é perfeita. Ele não tem lag, né? Filma muito fluido. Bacana demais. Está vendo que ele tem um ring light que ele abre na câmera macro? Olha. Gostei. Gente, que top isso. Vamos ver aqui o que mais que eu tenho aqui. Isso aqui é a câmera grande angular. Ó. Então ela afasta. Que bonito, gente. Que coisa linda de imagem. Gente, é legal. O que mais que eu tenho aqui de função? Ó. Aqui é o menu de função dela. Então, ultra, selfie, grupo. Que ele amplia. Tem câmera pro. Modo retrato. Câmera lenta. Time lapse. Que da hora, gente. Muito legal, muito legal. Bom, gente. É isso. Então vocês viram. Vocês viram que a câmera... Macro. Fica praticamente em cima do que precisa. É muito próximo. E olha. Super fluido. Gostoso de mexer. Tem um pega muito, muito bom. Então, gente. Eu acho que é isso. Tá? Espero que não fique muito comprido esse vídeo. Mas eu queria... Te falar todas as características desse celular aqui. Top de linha. Você vai gostar. Você que trabalha com conteúdo digital, gente. Ó. Excelente. Já vem com a capinha. Vocês viram a capinha aqui dele, ó. Já vem com a capinha. Que legal. Que legal mesmo. Excelente. Uma Torola. Matou a pau aqui, viu. Então, ó. Lembra que eu falei, ó. O sensor de digital é aqui, ó. Aqui do ladinho. Consegui ou não consegui. Mas é aqui, ó. Aqui tem... É o botão de power. E o sensor de leitura biométrica. Muito legal. Gente, então... É isso. Se você ficou até agora no vídeo, gente. Muito, mas muito obrigado mesmo. Queria agradecer a paciência de vocês. Se você gostou do vídeo. Ainda não fez. Deixa o seu like nesse vídeo. Ficou até agora. Gostou do vídeo? Se inscreve no meu canal. Assim você me ajuda. Eu também te ajudo. E... Eu vou falar depois um outro vídeo. Que você vai curtir muito a respeito disso daqui, ó. Tá bom? Então, já vê aí nos cards. Eu vou falar sobre o cabo Ready For. E vê como que é legal você usar ele no seu Moto G100. Tá bom, gente? Então é isso daí. Muito obrigado. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal do cantor de brotas aqui. Quero ver se você gosta. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Ah, lembrando. Gostou do aparelho? Vou separar na descrição do vídeo aí. Vários links seguros dele pra você comprar com maior desconto. Esse celular aqui... Esqueci de falar, gente. Esse celular aqui... Ele custa na faixa de R$4.000,00. Certo? Tô falando desse um que vem com o cabo... O cabo aqui Ready For. Por volta de R$4.000,00. Esse meu amigo, ele comprou o celular numa oferta que saiu a R$2.800,00. Então... E ele aproveita isso aqui através do descontão. Sabe o meu grupo de ofertas que dá nome a esse canal? Pois é. Então se você também quiser participar do descontão e não perder ofertas tão boa quanto desse Moto G100 maravilhoso aqui... Faça parte você também do canal do descontão. No finalzinho do vídeo vai ter um QR Code. Você aponta a sua câmera pra ele. Entre no grupo do WhatsApp ou no grupo do Facebook. E... Todo dia vai ter várias ofertas muito boas como essa daqui lá no grupo. Tá bom? Se precisar de alguma coisa, tem uma listinha de pedido pra você pedir também. Então você sempre vai ter o menor valor através do grupo. Que já tem, digamos de passagem, muita gente participando e aproveitando as ofertas dele. Tá bom, gente? Então é isso aí. Gente, obrigado. Até agora. Se inscreve. Deixa o like. E a gente se vê num próximo vídeo. Beleza? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.